Um, sabia que um touro estava tomando coca-cola e tinha vários touros tomando um monte de coca-cola E daí foi aquele ali preto, e foi aquele, uns três pretos, um monte preto, de branco, marrom E quem deu coca-cola pra eles? Não sei Foi uns touros berrados Foi uns touros berrados E daí, um touro pulava um no outro Eu vi um cavalo tomando coca-cola E eu não sei como tem dois, mas foi um cavalo E daí a coca-cola ele sacou um monte que ele tomava E daí um pulava um no outro que era o maior dos todos É o mais brabo dos todos E daí tinha um menino que era o cavalo mais brabo do mundo Caramba, ele deu coca-cola Caramba E aí E aí E aí E aí E aí